Um rapaz foi preso enquanto empurrava uma moto furtada de um policial militar no bairro Novo Horizonte, na zona sul de Porto Velho. Ele foi identificado como Railan de Azevedo Ferreira, de 22 anos. De acordo com informações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, ele é suspeito de quebrar o muro de um condomínio na rua principal, no bairro Novo Horizonte, e furtar duas motos, uma do policial e outra de um agente penitenciário. Nós conversamos com o comandante da guarnição responsável pela prisão e ele contou detalhes de como tudo aconteceu. Informação passada pelo CIOPE, num possível furto que outra guarnição tinha abordado o suspeito. E na verificação, nós localizamos o telefone da vítima, ligamos e ele é um policial militar. Ele estava saindo para trabalhar agora pela manhã e quando foi procurar a moto, não achou a moto. E verificou que havia um buraco no muro dele. E como a guarnição anterior já tinha o endereço dele, eu me desloquei até o endereço, bati, ele veio até nós, negou como sempre, negou o furto da motocicleta. Mas como ele foi flagrado empurrando a motocicleta, eu dei a voz de prisão dele pelo furto, ele negou, mas ele que estava com a motocicleta empurrando, e apresentei agora a autoridade policial. Ele disse que encontrou na esquina da casa dele, ele achou. Gente que trabalha, você sabe que não acha nada, né? Se não trabalhar, não consegue. E eles, infelizmente, eles conseguem fácil, acham muito fácil. No condomínio também foi furtada a motocicleta de um agente penitenciário. Agora resta aí aos policiais civis da delegacia de furto e roubos, investigar e localizar, se localizar a motocicleta do agente penitenciário. Obrigado.